Friends, nunca mais erre. Uma bola custa R$80,00 e teve um desconto de 40%. Quanto custou? Se o desconto foi de 40%, é sinal que você pagou 60% de R$80,00, que é o valor da bola. E como calcular? 60% você passa para a fração, o D vira vezes e o 80% você repete. Acabou. Simplifica o que está em cima com o que está embaixo. Esse zero vai com esse e esse zero vai com esse. 6 vezes 8, R$48,00.